Ranker é a montanha russa da Turquia pessoal. Uma semana, o fandom se enche de esperança com os pequenos sinais de que Ranker vá. E, na outra, Kaan Yudri dá a entender que é o novo namorado de Randa Erçel. No meio de tantos altos e baixos, o canal segue firme em uma coisa, que independente de Randa e querem estarem juntos ou não, eles devem ser respeitados. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falanfilão. O nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje nós vamos comentar todas essas últimas entrevistas com Kerem Bucir e Randa Erçel e também com Kaan Yudri. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Pessoal, nesses últimos dias, os paparazos conseguiram abordar não só Randa em várias situações, como também Kerem e até há uma entrevista com Kaan Yudri. E em todas essas oportunidades, aquela questão que não quer calar até que um deles fale claramente o que está acontecendo, foi repetidamente perguntada. Andi, Kerem e se saíram da pergunta como sempre fazem, dizendo, esse não é o momento, depois falamos sobre isso, ou seja, buscaram manter a indefinição de sempre. Porém, gente, com Kaan foi diferente. Ou porque ele quis se aproveitar da situação para que as pessoas continuem acreditando nesse humor, ou porque não tem a prática dos nossos preferidinhos. Obrigada. Se inscreve no canal. Não E aí, 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 Ou o que Rand faz fugindo para não ter que dar as respostas definitivas sobre o suposto relacionamento com Kaan ou sobre a confirmação do rompimento com Kerem? Parece que ela já tem cronometrado o tempo que os paparazzi levam nas perguntas obrigatórias preliminares e aí ela se prepara para sua fuga e entra no carro ignorando as perguntas incômodas e se despedindo com um tchauzinho e um lindo sorrisão no rosto. Quando ela não consegue isso, usa sua última carta na manga dizendo Falaremos depois sobre isso ou já falamos sobre isso. E sempre, gente, sempre ela sai ilesa desses acossos. Palmas para a Rand, rainha! A única vez durante essa fase que a gente viu ela muito incomodada foi quando pressionaram para que ela falasse sobre se ainda mantém a amizade com Kerem após o tal suposto rompimento deles. Já Kerem, embora ele tenha conseguido se safar dessa pressão também, sem dar uma resposta definitiva, ele deixa claro que não está bem. Ele deixa claro que não está à vontade com essa situação. Ayrılık oldu ama bir arkadaşlık devam mı? Küçük falan böyle bir şey değil galiba, değil mi? Çok gereksiz bir soru. Olur mu öyle söyleyeceğim? Siz de arkadaşlığınızla bir vakit görüşüyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hangi yerle ilgili? Niye ayrıldınız diye soruyorlar. Biliyorum da yani burası da zamanı değil. Teşekkürler. Ayrılık oldu ama bir arkadaşlık devam mı? Çünkü Kerem, pessoal, ele é muito honest, claramente ele está sendo obrigado a mentir ou a omitir. Por isso ele diz com todas as letras. Atualmente minha vida privada é um tópico que me incomoda. Ele usa o termo me incomoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii, biliyorum neden konuşuyoruz bunu, ama... E é por isso que tanto na Espanha quanto na Turquia ele precisou de ajuda para não cair na armadilha e falar de sua relação com o Hande. Veja o que? Sua gente, Guffin, vem a seu socorro e diz ele não vai falar sobre sua vida privada, assim como seu tio fez na Espanha. Não vai falar de coisas personales. No vídeo anterior, eu cheguei a desejar que Kaan fosse abordado pelos paparazzis para, se fosse o caso, né, de Hande ter sido orientada em não falar sobre sua vida privada. Então, ele, Kaan, poderia esclarecer a situação assim como Yagmut Arinservis fez quando, sem hesitar, negou tudo e disse que ela e Karim eram só bons amigos. Mas o que aconteceu? Ele praticamente, meu povo, confirmou tudo o que o paparazzis perguntou quando disse o clássico ÇOKUZEL ÇOKI. E, por isso, para a Turquia, esse namoro de Hande e Kaan já é fato consumado. Para nós do canal, infelizmente, após essa atitude dele, sem nenhuma retratação de Hande e ou de sua agência, nós já começamos a pensar nessa possibilidade mais seriamente. Se não bastasse ele dizer que tudo estava ótimo, que tudo estava lindo, após o paparazzis perguntar sobre sua relação com Hande, após o paparazzis fazer perguntas, tipo, o que é que você nos diz sobre isso? Como é que isso tudo começou? Como é que vocês estão indo? O paparazzis perguntou o paparazzis perguntou. que quem se declarou o primeiro e Kaan se portou de forma aborrecida com ele? É que ficou tudo muito claro. Realmente, fica parecendo que eles, de fato, têm uma relação amorosa. E que essa última pergunta é que é absurda. Isso em relação às anteriores que foram feitas. E que ele teria respondido o ÇOKUZEL. E, por isso, ele reage dessa forma. Mas, pessoal, há quem diga que essa reação dele no final seria de desaprovação para quase todas as perguntas, e não somente a essa última. E que houve uma manipulação do vídeo para dar a entender de que ele estaria confirmando o namoro. porque a verdade é que se dá a entender, sim, que há uma relação amorosa entre eles. Mas, nenhum deles, até então, falou isso, assim, de uma forma clara, objetiva. Gente, eu não acho que essa manipulação aconteceu. Porque é um pouquinho demais. O que se pode pensar é que ele deu essa resposta genérica, assim, de propósito. Querendo se aproveitar da situação para que fique ambígua a sua resposta. Calma aí, ele fica lá na revisão, porque a tarde ele está se piando. E um dos pontos que nos fazem pensar dessa maneira é o fato de Hande continuar bloqueando a todos que comentam ofensivamente ou não sobre a confirmação do suposto namoro dela com Kahn. Pense um pouco. Faz sentido bloquear quando se está falando a verdade de forma objetiva, de forma clara, sem ofensa nenhuma. Por que ela continua bloqueando? Isso tem que ter algum sentido. E, com isso, Hande vem sendo muito atacada. Esse programa, por exemplo, além de falar de sua honra, fala do seu passado, inclusive de rumores que nunca foram confirmados. Como a história de que Hande teria começado a namorar ainda no mesmo mês do término e com o melhor amigo do seu ex. Dizem que ela não se dá o respeito. Por isso, é uma mulher que os homens não valorizam. E, assim, não pensa em se casar. Que é certeza que Kahn não vai querer se casar com ela por causa do seu passado e porque sua família conservadora, que é, não a aceitaria. Esse é aquele mesmo programa que já falava que Keren Asla. Asla, ou seja, não queria se casar com Hande. Lembram? Keren Asla Depois desse programa passar uma semana falando mal de Hande e dessa questão de que Keren possivelmente não iria nunca se casar com ela, eles gravaram no set esse deboche como se estivesse assistindo ao programa e Hande assustada com os absurdos que estava ouvindo. Bom, o que é que eu acho disso? É o seguinte. Primeiro, eu confesso que realmente eu não esperava que as coisas acontecessem dessa forma. Ainda acreditava na teoria da dissociação da imagem que, por sinal, tudo vem transcorrendo conforme o que o canal já tinha previsto. A única diferença, pessoal, é que eu contava que eles iriam desmentir os rumores quando estivessem assim no nível de seriedade que está o caso com Kahn, assim como Keren fez com a Stephanie Caio. Mas aí eu lembrei que quando houve aquele rumor sobre um suposto romance entre Hande e Murat Ardoğan, também não houve nenhuma manifestação por parte deles, nem de Keren e nem de Hande. A família do Murat, sim, veio a público negando tudo. E após Hanke ter se assumido, os paparazzi pressionaram Keren, perguntando por que ele ficou em silêncio e não reagiu a esses rumores, já que nessa época eles já estariam juntos. Keren, meu povo, disse que jamais iria dar atenção e reagir a fofocas estúpidas e desnecessárias como essas. Porém, depois dessa manifestação de Kahn e sem nenhuma retratação de Hande, tudo muda. Mas ainda assim, acho tudo isso muito estranho, tudo isso muito suspeito. Porque vejam só, se analisarmos a situação, Hande estaria muito mal assessorada, pois ela, da forma como vem conduzindo as coisas, ela é a mais prejudicada. Diante disso, as reações são as mais diversas possíveis, inclusive dos fãs, que vemos daqueles que apoiam Hande até aqueles que deixaram de admirá-la. Há contas no Instagram do fandoms de Hanke, que, embora continue seguindo Keren, deixaram de seguir Hande. Há outras que trocaram de nome, por exemplo, de Hankebussi para Onlybussi. E isso nos faz refletir sobre aquele questionamento da nossa amiga do canal, Manana Turmanidze. Para que serve um fandom? O que significa fazer parte de um fandom? Sempre existia uma dicotomia de fandoms que rodeava a série sential capa-man. Era composto por fãs que gostavam da série pela série em si. Que gostavam de Hande, mas não gostavam de Keren. Que gostavam de Keren, mas não de Hande. Que gostavam do casal Hanke, ou seja, torciam por Keren e Hande juntos. E os que torciam contra o casal, no caso, o Hanke, ou seja, os haters de Hanke. E também existiam os haters dos fãs de Hanke. Mas, gente, todos eles se uniam nas votações, formando um dos fandoms mais poderosos do mundo. Mas, sem dúvida, o fandom do casal Hanke era o mais exponencial de todos. E, por isso, ele conseguia mover a todos. Resultado. Agora, como o casal encontra-se nessa situação ambígua, dando espaço para tantas especulações, a gente vê aquele fandom todo poderoso se quebrando, brigando entre si, dando as costas, soltando a mão daquilo que se amava antes. E por quê? Porque parece, meu povo, que eles não sabem qual é o verdadeiro sentido do que é ser fã. Para mim, o verdadeiro fã é aquele que não só admira o seu ídolo, mas, principalmente, o apoia. Ainda que você não concorde com suas escolhas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que é triste ver esses exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. Por exemplo, onde o fandom deixou de seguir Hanke porque os seus fãs se sentem decepcionados com ela porque, em tese, ela estaria em um relacionamento com a pessoa que eles não escolheram. Eu já planejei nosso futuro, o casamento, os filhos, mamãe, até nossas escolas. Como vai? Já contratei uma banda! Sim! Quero ressaltar que o canal ainda tem fé que Hanke vá embora. Reconheça, sim, que os sinais estejam mais para o rompimento. E reafirmo o apoio do canal, tanto para Hanke quanto para Kerem, ainda que eles estejam separados. E é isso, pessoal. Temos que refletir um pouco sobre o nosso papel enquanto fãs. Será que temos o direito de ofendê-los só porque não correspondem ao que idealizamos? Diga aí nos comentários o que você pensa sobre isso. E, se ainda não deu o like, lembre que, independente de vocês concordarem com minhas ideias ou não, eu tive trabalho para fazer esse vídeo. Logo, eu mereço! Meu propósito com esses comentários é de resgatar aquele orgulho de ser parte desse fã maravilhoso que, até hoje, mesmo diante de todas essas adversidades, nós conseguimos premiar a nossa série mais querida, e também a Kerem Bussi como o melhor ator e Hande Herschel como o melhor atriz. Sim, é verdade, eles não foram a premiação, que seria uma forma de agradecer a seu público, mas, tudo bem, eles devem ter lá seus motivos. E, para que esse fodão siga sendo assim poderoso, eu proponho que a gente aprenda a ignorar aqueles comentários maldosos que falam, por exemplo, sobre o passado de Hande, sobre a honra dela, além desses constantes rumores que sempre prejudicam sua imagem. Pois, o que eu vejo nas redes sociais e em vários idiomas, e não só daqueles países considerados conservadores, são mulheres apontando o dedo para Hande e julgando-a. Por isso, acho importante deixar clara a posição do canal quanto a isso. Pessoal, ainda que tudo que se fala de Hande fosse verdade, ainda assim o canal a apoiaria, sabe por quê? Porque, embora a gente continue torcendo pelo lindo romance de Hande, continue acreditando nesse amor, Hande é uma mulher independente, ela é dona de sua vida, ela é dona do seu corpo, então, quem sou eu para julgá-la? E ter consciência que o que a gente deve dar atenção é o quanto ela vem se superando enquanto artista haja vista, como já foi dito, esse prêmio como melhor atriz. Seu sucesso representando a noturne. Seu vínculo com a plataforma de peso, como a Disney Plus. E o fato dela ser a embaixadora da marca de joias Atasai. Ela simplesmente estava radiante no lançamento da coleção da Atasai, querendo mostrar o seu valor, o seu talento, através do seu trabalho. Estava muito orgulhosa de si mesma, pois não é qualquer pessoa que tem o privilégio de poder participar ativamente da criação de uma coleção de joias, no caso dela, contribuindo com seus desenhos. Resultando numa coleção lindíssima de extremo bom gosto e elegância. E aí, sabe o que acontece? A imprensa turca tenta desviar a atenção do que deveria ser exaltado, no caso, seu talento, sua beleza, seu brilho, o seu sucesso, para falar de rumores que, de certa forma, levando em conta aquela cultura conservadora, só há desonra, com o intuito de ofuscar o seu momento de brilhar. Mas Hande não é qualquer pessoa. É escolada e sabe como ninguém lidar com essas armadilhas. Então disse que falaria sobre assuntos pessoais, inclusive, sobre os futuros projetos, depois. E emenda dizendo que as gravações para a propaganda da coleção foram feitas em Dubai e, por isso, foi uma experiência maravilhosa, já que era sua primeira visita ali. Também comenta sobre as dificuldades em gravar por conta das altas temperaturas próprias do deserto. chegando a 45 graus e, por isso, eles tiveram que fazer muitas pausas. Mas que saber que o que estava vivendo era algo muito especial, pois nem todo mundo pode ter a sorte de fazer parte de um projeto tão grande, de um projeto tão importante como aquele em que a Tassai celebra 85 anos e, ainda por cima, teve o privilégio de poder se ver na torre mais alta do mundo. A coleção Capsula Tassai para o verão de 2022 e que leva o nome de Hande já é um sucesso. E os esforços de quem vem tentando apagar o seu brilho, ironicamente, só a promove mais. Hande diz que, como inspiração, usou a natureza e a arte e reflete os elementos da Tassai que cada mulher usa com a sua forma única e livre e que se pode usar a qualquer estilo. Eu não pretendi o seu brilho. Eu sou muito feliz por ter feito uma arte de arte. Eu fiz uma arte de arte e fizemos uma arte de arte. E fizemos muito trabalho. O meu nome foi a sua mãe, a sua mãe foi a sua amizadeira. E a minha filha foi a minha pintura, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. Andy, para a criação de seus desenhos para essa coleção da Atasai, usou como referência elementos que fazem parte do seu mundo enquanto amante da arte, como músicas, suas próprias pinturas, obras de seus artistas favoritos e a natureza, como já foi dito. Há duas figuras em especial que me impressionaram bastante, que foram a borboleta e a forma como ela desenhou o olho, porque ela buscou dar uma forma bem abstrata, bem longe da forma clássica. A borboleta tem um sentido especial em sua vida, como já sabemos. Até temos no canal dois vídeos que comentamos sobre o que ela significa na vida de Andy. Inclusive, o porquê de ser uma borboleta azul. Fazendo um breve resumo, Andy faz uma tatuagem em homenagem à sua mãe. E eu uso o emoji da borboletinha azul como se fosse uma assinatura, como se fosse uma marca pessoal. E também porque ela representaria a liberdade, marcando um período onde ela conseguiu superar uma fase em que ela se sentia muito deprimida. Lembrando que a cor azul está muito ligada a essa ideia de melancolia, a essa ideia de pessimismo, para quem é amante das artes plásticas. E assim, embora essa imprensa e os demais críticos só tenham se prendido no que lhe desabona, o que parece é que Andy não está nem aí. Ela está além de tudo isso. Ela sempre se mostra como se estas maledicências não a atingissem. Enfim, pessoal, como ela já disse em uma entrevista para a Vogue, isso foi um desafio muito grande no início para ela. E, embora tenha ficado muito surpresa ao ver como as pessoas podem ser tão cruéis ao criticar, depois de um certo tempo, ela se tornou imune a isso. E não fica mais surpresa e muito menos chateada como antes. Andy, muito inteligente emocionalmente falando, pelo menos é o que parece, enquanto os invejosos procuram qualquer detalhe para fazer uso contra ela, o que é que ela faz? Segue radiante no evento com todos os seus sorrisos, inclusive, para quem ele critica. E parece fazer questão de ostentar sua felicidade e realização ao lado de quem ele quer ver feliz de verdade. Como eu já disse, o canal segue acreditando que ainda arranca a Eva, apesar dos sinais estarem cada vez mais indicando o contrário. Pode chamar de tolice, pode chamar de idiotice, pode chamar o que quiserem. Mas, vamos seguir nessa linha até provarem ao contrário. Por isso, nos apegamos nos sinais. Além de todos aqueles que já dissemos nos vídeos anteriores, como exemplo, a significativa sintonia deles, esses dias, como uma espécie de afronta a essa entrevista de Caan, temos mais indícios. Primeiro, as amizades. Segundo pesquisas, quando o casal rompe, é normal haver um distanciamento das amizades criadas durante sua vida de casal. Mas, dizem, que Belize e Pinar, esposas dos dois melhores amigos de Kerem, foram ao evento da Tassai para dar apoio a Hande. Segundo indício, embora esse não seja assim tão contundente. Mas, vamos lá. Janet teria mencionado Hande Kerem em seus stories, quando olha pacotes em uma agência de turismo, como se estivesse sugerindo uma viagem para eles. Terceiro indício, o vídeo de Kerem para a cerimônia da premiação da juventude turca. Segundo os investigadores de plantão, e que nunca erram, encontraram provas de que Kerem estaria na casa de Gansi quando gravou esse vídeo. Eles chegaram a desenhar onde Kerem estaria na casa de Gansi, comparando com o local onde Hande estaria sentada, quando em um dos seus últimos stories do Instagram, Hande aparece rodeada pelas folhagens da casa de Gansi. Realmente, gente, é uma incrível coincidência, pois foi observado minuciosamente os detalhes. E o que eles estariam fazendo lá é o seguinte. Janet e Gansi foram para um evento em Cannes, e, por isso, Mave precisava de uma babá. E, por isso, Hande veio cuidar de sua sobrinha Mave, e, pelo jeito, não foi sozinha. Ela postou uma foto em seus stories e comentou que foi colocar Mave para dormir, mas que ela acabou dormindo sem esperar pela tia, e ainda comenta carinhosamente, brincando. Acorda, a titia está te esperando. Como ela disse nessa entrevista, ela não pode perder essas oportunidades para curtir sua sobrinha e ter esses bons momentos, pois já já começará a gravar seu novo projeto. Veja esse comentário. Vocês podem falar o que for da Hande, menos que ela não valorize a família. E eu acho isso lindo. Independente de qualquer coisa, ela sempre está ali para a irmã, sobrinha, viaja para ver os parentes, e isso sim, diz muito mais sobre o caráter dela. Na verdade, pessoal, eu admiro muito essa união familiar bem própria da cultura turca, salvo, é claro, os excessos de cobrança, de invasão de privacidade. Mas é bonito de ver que um sempre está ali para apoiar o outro. Por falar em Curti Mavi, antes de começar as gravações do novo projeto, tem se falado muito que esse novo trabalho seria a série El Turco para a Disney Plus, fazendo a parceria com Jan Diaman. Será? Hande estava muito animada na noite em que a Disney Plus Turquia reuniu e apresentou os embaixadores da marca. E, já já, a gente vai ver todos eles em suas produções. Vale lembrar que, diferente do que a gente está acostumada com as produções turcas, a Disney provavelmente nos oferecerá obras mais bem elaboradas, mais bem amarradas, já que não há possibilidade daqueles riscos chatos de cancelamento bem próprios da Turquia. A Disney Plus Turquia vai se arder. TESTRICIO E, TESRICIO E, TESRICIO A, TESRICIO A, TESRICIO A, TESRICIO A, TESRICIO Biz de haber aldık, geldik. TESRICIO A, TESRICIO Tam belli ilişki soralım hemen. Nasıl gidiyorsun? E, sokaktayken konuşalım demiştiniz. Sokaktayız şu anda. Tanışma nasıl oldu? A, TESRICIO A, TESRICIO A, TESRICIO Sorusunu sormuştuk da açıklanmadı demiştiniz. Você pode dizer que você não sabe o que você pode dizer. Sim, podemos dizer. Então, podemos dizer assim. Um dia de noite. Foi muito divertido. Foi um dia de conversar. Obrigado. Um dia de noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O último, o que eu já comentei, é o fato de Hande estar bloqueando revistas e jornalistas que falaram que confirmaram sua suposta relação com Kahn e Uderin. Inclusive, ela também bloqueia todos que a marcam com Kahn em seu Instagram. Ela apaga as fotos, ela apaga os vídeos com essas marcações. Aí eu pergunto a vocês. Quando se faz isso, no caso, bloquear, apagar, o que significa? Seria negar o que está sendo dito? Ou apenas mostrar que se sente incomodada, apesar de reconhecer ser verdade o que está sendo dito? Depois de tantos indícios que nos remetem à ideia de que há uma possibilidade, sim, de que o casal Hunker não rompeu. Enchendo os nossos corações de esperanças, o que é que acontece? A montanha rusa que já estava lá no topo fica prestes a despencar, fazendo a gente sentir aquele friozinho na barriga do medo de que todos esses rumores sejam verdade e que a gente estava esse tempo todo iludida. E pensar que essas sensações foram causadas ao ver esse vídeo fajuto em que tenta nos induzir a ideia de que essas pessoas seriam Handi Kahn em uma supostas férias amorosas em mármares é muito revoltante. Falo que é fajuto porque é muito evidente que aí são outras pessoas e há muitas formas de se provar isso. mais mas vou falar resumidamente porque esse vídeo já está ficando muito grande e cansativo. Veja, entre vários outros pontos e detalhes, o formato do rosto da garota e sua postura dos ombros são bem diferentes em relação ao de Handi. Suas pernas, embora também sejam longas e bonitas, as de Handi estão bem mais delgadas agora. E por fim, Handi é canhota. O rapaz tem um rosto bem diferente de Kahn. Esse ele tem um rosto mais afilado, tem os traços mais finos e é menos corpulento. como falamos muito como falamos muito de Handi nesse vídeo eu vou fazer só um apanhado sobre Keren e falaremos melhor da forma mais adequada em um próximo, ok? Então vou resumir no seguinte Keren durante esses últimos dias tem estado muito ativo nas redes sociais curiosamente e muita sincronia com Handi inclusive com postagens, comentários e likes e também fazendo uso de suas redes sociais para promover seus projetos publicitários E aí A Ok Ok, meu Deus Ok, meu Deus Você está me tratando, meu Deus? Está bem aqui Ok, não é isso MCX Here we go Let's go Ah, Jesus, come on As suas campanhas de ação social Mas olhem só que ironia Algumas pessoas não gostam de querer justamente por causa desse trabalho social a que ele se dedica Dizem que ele é um demagogo, pois fala excessivamente das causas sociais para se autopromover Numa dessas últimas entrevistas ele chegou a ser criticado porque disse que só usava em torno de duas ou três calças E ainda usava uma camiseta velha de 18 anos Inclusive, se a roupa tivesse rasgada, ele usava assim mesmo Pois era importante ter consciência sobre os perigos do consumismo para o meio ambiente Achei interessante trazer essa fala de Juliette, pois ela explica bem essa questão sobre a importância de a gente A importância do artista falar sobre questões sociais com o objetivo de conscientizar o público Diz que, como eles estão em destaque, eles têm esse papel social como uma obrigação E eu penso que é dessa forma que Keren atua A gente tem um papel social Então eu acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito E é por isso que Keren conhecido como Menino de Ouro Não só porque é gentil, educado, um fofo A ponto de ir no dia das mães postar essa foto e agradecer sua mãe por ser sua mãe E dizer o quanto a amava No vídeo, Keren provavelmente em 2014 desejava a todas as mães o feliz dia das mães Ah, de Gansi também homenagearam a sua No caso dela, sempre é mais triste falar sobre, já que elas sentem muito a falta da sua mãe Compensação no dia do aniversário do seu pai Randy postou em seus stories esse vídeo bem animado e fofo com ele Nos fazendo lembrar daquele com Keren Também no aniversário de Maya, ambos de forma bem sincronizada Fizeram uma singela homenagem a sua filhota da ficção Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal Apertar o sininho para receber as notificações Compartilhar e dar o like Beijos, até mais Apertar o sininho para receber as notificações Apertar o sininho para receber as notificações Apertar o sininho para receber as notificações